Pois é, mais uma chance então do Joinvilense provar e comprovar o quanto é solidário e dessa vez dá pra fazer isso por meio de caixas, gente. Ó como essas são 30 espalhadas pelos nossos parceiros na cidade em Joinville e que estão recebendo aí todos esses brinquedos durante dois meses. O Luciano é o gerente da Estel Materiais de Construção, que também é um dos nossos parceiros então nessa campanha. E já tô vendo aqui, né Luciano, boa tarde, tô vendo que essa já tá cheinha, o pessoal já comprovando que é solidário mesmo, que é generoso, né? Sim, aqui no bairro Piraberava o pessoal é bem generoso mesmo. E aí eu tô vendo aqui, a gente já tá vendo caminhões, né, bonecas, todos os tipos de brinquedo. Vamos lembrar então o que o pessoal pode trazer, lembrando que ainda tem que estar em bom uso pras crianças poderem aproveitar, né Luciano? Sim, sim, qualquer tipo de brinquedo, né, tanto em carrinhos como bonecas pras meninas, né, desde que esteja em uso pras crianças poderem brincar também, né? Um bom estado. Exatamente, é. Luciano, e aí aqui a gente tá em uma das lojas, né, tu tava falando que tem mais e as outras também tem uma caixa como essa. Sim, em Joinville são duas lojas, uma no bairro Costa e Silva, na rua Hermalange, aqui em Piraberaba, na rua Olavo Bilac, bem próximo ao Trevo. E nós temos em Barra do Sul e outra em Ubatuba, São Francisco. A expectativa é arrecadar como a gente conversava antes bastante. Sim, com certeza. E qual é o horário de funcionamento das unidades pro pessoal saber então e trazer a sua arrecadação, né? Todas as lojas, elas funcionam das sete e meia da manhã até o meio-dia, da uma da tarde até as dezoito e trinta. Ou seja, bastante oportunidade pro pessoal deixar seu brinquedo, não tem desculpa. Exatamente, exatamente. Obrigadão, Luciano, obrigada por ser nosso parceiro nisso também. A gente volta ao estúdio fazendo esse convite então pra todo mundo. Quem tiver um brinquedo em bom estado aí, filhote ou filhota, não estão usando mais. Aproveita, traz pra essa nossa maratona que vai durar dois meses pra ajudar tantas crianças então no dia 12 de outubro e fazer esse dia um pouco ainda mais feliz, né?